E aí pessoal, enfim, chegou a hora aí de colher a melancia, que tá aqui nesse vasinho aqui de apenas 40 litros, junto com um pezinho de mexerica aqui, vou colher a melancia aqui agora, tá até seca aqui já, tirei aqui, pra vocês verem aí, vamos ver se ela tá docinha. Grande expectativa pessoal, se a melancia tá bem docinha mesmo, vou partir aqui, aí pessoal, olha que gracinha a melancia, tá bem madurinha mesmo né, vou partir aqui pra não conseguir provar. E aí ó, alguém aceita aí, tá servido? Ó Vá, que agora vamos ver se ela tá doce né. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver aí, tá extremamente doce, tá realmente aí uma delícia. Melancia plantada no vaso aí, maravilhosa, super recomendo viu. Espero que vocês gostem da dica aí, plantem melancia também, fica muito bonito e produz uma planta maravilhosa aí pra vocês que dão frutos maravilhosos também. Você sabe né, se você quiser saber tudo a respeito do cultivo de frutíferas em vaso, siga as dicas aqui do canal do Cantinho de Casa, eu vou deixar aqui na descrição um material que pode ajudar muita gente aí, alcançar esse sonho de ter sua frutífera em casa mesmo se você não tem espaço. Eu fico por aqui e eu vou agora aproveitar a minha melancia aqui. Abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!